Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela, designer e apaixonada por decoração. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ideias incríveis pra renovar a sua cozinha. Essas dicas são pra você que está cansado da disposição dos móveis da cozinha, ou da decoração, ou até mesmo da forma que as coisas estão organizadas. Assista esse vídeo até o fim que eu vou te ajudar a repaginar a sua cozinha, que você vai querer chamar todos os seus amigos e parentes pra almoçar no próximo domingo. Eu já te ensinei como ter uma cozinha planejada e barata, como ter uma cozinha prática, como aproveitar os espaços da sua cozinha pequena e agora você vai aprender como renovar a sua cozinha. Acho que depois disso tudo você já entendeu que tem que se inscrever nesse canal. Aqui você aprende a transformar a sua casa. E claro, não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo pra receber a notificação quando eu postar vídeo novo. Antes de fazer qualquer mudança na cozinha, é bom você parar e pensar o que está funcionando bem e o que você não está gostando. Isso pode acontecer com as cores do ambiente, a forma como estão organizados os móveis, a decoração e outros. A partir daí que as mudanças começam a acontecer. Não importa se você tem móveis modulados, que são aqueles comprados em partes, ou se você tem móveis planejados, que são aqueles feitos em específico pro seu ambiente. Agora é o momento de botar a mão na massa. Se você tem móveis modulados, dá pra pintar as portas e laterais de uma outra cor. Ou se você tem móveis planejados, dá pra ir na loja que você comprou os móveis e orçar novas portas em outra cor. Parece uma mudança bem simples, mas que pode fazer toda a diferença. Tá, mas qual cor eu pinto os móveis? Aqui vai depender da cor do piso, parede e decoração. É bom saber que as cores claras dão a sensação que o ambiente é maior. Como eu já expliquei nesse vídeo aqui em cima. Se o seu problema está em toda vez que você vai abrir a porta do armário, o canto do puxador te machuca, ou quando você passa por ali ele prende na sua roupa, uma opção pra resolver esse problema é trocar o modelo dos puxadores. Leve em conta o estilo da sua cozinha. Se for mais antiga ou retrô, você pode escolher esses modelos arredondados. Mas se você gosta de modelos mais modernos e simples, você pode escolher esses que são mais retos. Ele tem que ser bonito, mas que se ajuste ao que você gosta e precisa. Apenas fique atento se ele não possui cantos afiados. Afinal, você não vai querer trocar seis por meia dúzia. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são do time da cozinha toda colorida, ou aquelas que são do time da cozinha em cores neutras. Comenta aqui embaixo em qual dos times que você se encaixa. O que vale mesmo é a sua vontade de mudar. Então, se você acha que a parede da sua cozinha tá sem graça, é hora de mudar. Você pode trocar a cor e o tipo de acabamento. Existem quatro opções pra você dar uma nova vida pra essa parede. Trocar o revestimento como cerâmica, porcelanato e pastilhas. Em algumas situações você pode instalar o novo revestimento em cima do antigo. Já em outras, você vai precisar fazer uma quebradeira pra instalar o novo revestimento. Tem que analisar cada caso. Se você tem uma parede grande e livre, uma boa ideia é fazer uma lousa. Pra anotar receitas, recados e desenhos. Pra pintar essa parede, é só usar tinta acrílica à base de água pra piso, na cor preto liso ou fosco. Com duas demãos de tinta, já vai ficar pronta pra você decorar. Também dá pra instalar papel de parede. Existem modelos clássicos, divertidos, ou aqueles que imitam revestimentos, como os tijolinhos e por aí vai. E a última opção é pintar a parede. Essa costuma ser a opção mais fácil e barata. Caso queira usar uma cor mais chamativa, o ideal é pintar apenas uma parede. E não seja tão grande. Pra não ser cansativo, olhar aquela cor forte todos os dias. E se você escolher uma cor mais neutra pra parede, dá pra usar uma cor mais escura. Assim fica um contraste de tom sobre tom. Conhecendo o estilo que você quer usar na sua cozinha, fica mais fácil pra você decidir se o ideal é colocar um revestimento, fazer uma lousa, colocar um papel de parede ou pintar. Ah, Pamela, mas não cabe nada na minha cozinha. Eu já ouvi muito isso. Eu sou obrigada a falar. Mas eu tô aqui pra te dizer que se você organizar melhor as suas coisas, vai surgir mais espaço. Mas como? Vamos pensar naquelas coisas que você precisa na hora de cozinhar. Sal, açúcar, colher grande, papel toalha, papel alumínio, por aí vai. Existe um lugar que eu acho ideal. É presinho na parede. Pode ser ao lado do fogão ou em cima da pia. Se você deixar bem organizado esse espaço, vai ficar lindo e ainda vai liberar espaço dentro do armário pra você guardar outras coisas. Ah, existe também o pegboard. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse painel. Tem imagens aqui ao lado. Mas o funcionamento é bem simples. É um painel de madeira todo furado que você consegue prender ganchos nele. E assim, sobrepor uma prateleira ou usar o gancho pra prender uma colher, por exemplo. Esse painel é bem em conta e ainda deixa a cozinha linda. Antes da última dica, não esquece de curtir o vídeo. Pro YouTube entender que você gosta de vídeos de dicas de decoração e pra ajudar a divulgar o meu trabalho. É de graça. Se a sua cozinha passou em todos os requisitos que eu falei até agora, e você ainda quer mudar alguma coisa e não sabe bem o quê, só faltou a decoração. O que entra na decoração? Cadeiras, banquetas, relógios, quadros, vasos, plantas e outros. A vantagem da decoração é que geralmente ela fica solta no ambiente. Então fica mais fácil pra você mudar de lugar ou trocar por outra coisa. Você pode mudar a moldura dos quadros, a imagem dos quadros, trocar eles de lugar, e ter mais quadros em volta daqueles que já estão ali. Pode mandar estofar as cadeiras com outra cor, trocar o estilo delas ou comprar novas. Colocar mais plantas na sua cozinha. Sejam em vasos que ficam em cima de prateleiras, ou plantas como samambaias e jibóias que geralmente ficam presas na parede. Uma coisa bacana de fazer é customizar coisas na sua cozinha. Ainda mais se você tem aquela mão artística. Dá pra criar, por exemplo, potes decorados pra colocar em cima de prateleiras ou nichos na sua cozinha. E chegamos ao fim desse vídeo. Foi ótimo. E se você gostou, compartilha com seus amigos no WhatsApp ou Facebook e me conta aqui embaixo qual dessas dicas você vai usar na sua cozinha. A ideia desse vídeo é te ajudar a fazer a melhor escolha. Um beijo e tchau!